Eu sou emocionada. Trabalhar na educação infantil é isso que eu não vou ter. Eu quero muitos protocolos. Perde-me de sal para isso. E essa alegria de hoje, aqui na educação infantil, é gratificante. Eu lembro da reunião da professora, a gente falava da alegria e do colunio. E hoje nós estamos presentes aqui e com certeza levando a todas as nossas crianças. Apesar de um momento tão difícil no qual nós estamos passando. Mas a educação infantil não parou. A educação continua, graças a todos os professores que estão presentes aqui, gestores, coordenadores, principalmente os pais. A família presente no momento remoto da educação infantil foi um elemento único na educação infantil no nosso município de Castilha, do Marimão. Quero falar até aqui para todos também, que nós já tivemos um momento com o estado do Marimão. Hoje nós, quase, estamos sendo referência na educação infantil, no momento de querer alfabetizar nossas crianças na Itália Certa, saindo para o fundamental que estendamos, lendo e escrevendo que essa é a nossa letra na educação infantil, é a nossa letra na educação infantil, e a nossa letra na educação infantil. A professora na Sérvia não veio de um esforço, principalmente com o senhor prefeito. Eu sempre digo e direi a todos. Foi muito o momento, em 2017, quando a conta prefeita, a nível municipal, todas as crianças da área pública municipal, tanto da Sérvia como do campo, a última escola também. Mas ela recebeu um livro didático de qualidade que eu acredito que os filhos do prefeito e as filhas da secretária que estudaram com esse livro no período de neocodetização. E hoje, nossas crianças da rede pública têm esse livro de qualidade. Os pais estão aqui, presentes, em nosso trabalho da educação infantil. Agradeço a todos os professores, agradeço a professora Almeida, professora Almeida, que é um trabalho com a formação, juntamente com todos vocês. Então, a boa noite, prefeita. Por que a gente vai ter uma educação infantil que nós queremos, com certeza, essas crianças no futuro de nosso município, do nosso estado e do nosso país? Muito obrigada. Antes de ouvir o próximo discurso, eu quero agradecer...